Salve quebrados, eu sou o Daniel Júnior e esse é mais um vídeo do canal, mais um vídeo notícia e bem, hoje nós vamos falar sobre PLCast e Pelé, Pelé 1000 Frows. Mas antes eu tenho que falar que tá saindo vídeo no meu canal agora, acabou de sair quando você tá vendo esse vídeo, que é o meu canal pessoal e esse vídeo é pra quem gosta de fotografia, eu falo ali sobre a minha faculdade de fotografia que eu fiz e se valeu a pena. Então quem se interessa, quiser ver, está aparecendo agora aí nos cards, mas vai aparecer no final também. Mas vamos lá, PLCast ele faz uma caixa de perguntas no Instagram, né, onde ele fala que vai responder as perguntas ali e aí o pessoal pergunta se ele gosta do Pelé 1000 Frows e aí ele fala que ele gosta da música, gosta dele como músico, mas como dele como pessoa não, então foi meio que um ataquezinho assim. Só que parece que nesse meio tempo que ele falou isso, o Pelé 1000 Frows viu e foi lá dar um salve nele lá no Instagram, né, dar um salve na DM e falar, salve PLCast, você tem algum problema comigo, mano, qual foi? É óbvio que, eu não sei se foi assim, eu tô brincando, mas o PLCast veio se retratar e falar que já conversaram e já tá tudo bem entre os dois. Eu vou deixar o vídeo do PLCast aí, que você vai entender melhor. Ah, enquanto eu tô sentindo dor aqui, pode fazer as perguntas aí que eu vou estar respondendo, já é, tropa? Vamos conversar, pra ver se dá uma extraída na mente, um esquisador. Como artista eu acho ele bala, mano, como pessoa eu não gosto dele não, tá ligado? É isso. Quero botar na pista aí pra vocês no comecinho de março, já é? Comecinho de março. Então, tropa, respondi essa pergunta aqui mais cedo, tá ligado? E o Pelé me chamou aqui no Instagram, mas nós se redimou no papo, pá, me deu um alô aqui, passou o papo dele. Nós também não quer carro com ninguém, mano, só aquele pique, nós é pureza, nós é transparente, só deu um papo na lógica mesmo. Mas é isso, já é só pra esclarecer mesmo aí. E a pergunta que eu tenho pra vocês é, gostaram da forma que eles resolveram? Eu sinceramente gostei. Eu acho que ou se resolve assim, rápido no pessoal, ou se resolve com diz. Eu nem gosto desse bagulho de treta na mão, de um ficar atacando o outro no Twitter. Eu gosto de diz, música. Se não for pra fazer diz, atacando e mostrando seu ponto de vista, nem treta, mano. Mas agora tá aí na tela aí aparecendo o vídeo que eu falei sobre a minha faculdade de fotografia. Eu falo se vale a pena ou não. Então, se você se interessa, clica. E se você se interessa um pouco na minha pessoa, dá uma clicada nesse meu canal aí. Tem várias coisas mais sobre mim, assim, uma parada bem legal.